E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Honda Hornet. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou aqui pra mostrar o meu carro novo, mano, minha nova BMW 325, mano, pros meus amigos. É isso mesmo, rapaziada. Pra quem não assistiu o último vídeo, que é esse vídeo que tá passando aqui pra vocês. Mas, rapaziada, eu comprei essa BMW aqui, 2008, motor, seis cilindro, tração traseira, rapaziada, interna dela, caramelo, tá vendo aqui? Mano, esse carro aqui, rapaziada, eu comprei ele, mano, pra um propósito. Coronado, qual que é o propósito dele, meu amigo? Mandarão! Mandarão! Rapaziada, esse carro aqui, mano, vai ser o meu carro do dia a dia, velho. Eu comprei esse carro aqui para o propósito, muito da hora, de eu sair com ele na rua. E, tipo assim, consegui aproveitar o carro sem ficar preocupado com o meu Camaro ou Jaguar na rua, tá ligado? Então, eu comprei essa linda BMW aqui, tem até os negócios assim da M aqui. Mano, tem o Angel Wise vermelho, aqueles redondinhos vermelhos, tá ligado? Esse carro, mano, de noite, ele é muito brabo, tá ligado? Ele é muito mafeuzão, tem esse pininho vermelho aqui. Ou seja, mano, o carro já é bastante modificado, tá ligado? Eu já comprei ele pronto. Tá esteja o 2, ele também tem difusor, tá ligado? Ele tá muito da hora de andar. Mas, bom, rapaziada, no vídeo de hoje, eu vou levar esse carrão aqui pra garagem de casa. Vou mostrar pros meus amigos e eu quero ver a reação deles, mano, de eu ter comprado mais um carro, tá ligado? Porque meus amigos me zoam que eu compro carro e, tipo assim, eu tenho vários carros. Eu tenho até que gravar um vídeo, mano, de todos os meus carros juntos. Vamos contar quantos carros eu tenho, Coronado? Bora. Mano, ó. Camaro. Camaro, Jaguar, Chevetinho, Saveiro, BM, 350Z. É verdade. Tem mais um ainda. Não, acho que deu. Seis, mano. Seis carros. Seis carros eu tenho, rapaziada, eu acho que eu não esqueci de nenhum. E, mano, fora as motos, que eu tenho uma Hornet, eu tenho uma CB1000, eu tenho uma XJ6 que tá abandonada na oficina, já vai fazer, mano, uns oito meses, tá ligado? Eu tenho que buscar ela. É isso, né, mano? É isso. Eu acho que, mano, eu tenho muita coisa. Eu tenho um mini quadriciclo, eu tenho jet ski. Meu Deus do céu, abençoe esse YouTube. Você vai me dando bastante dinheiro pra me comprar automóveis. Mano, mas é isso, rapaziada. Hoje eu tô realizando mais um sonho da minha vida, de estar com uma BM. E, mano, partiu mostrar pros moleques? Partiu. Nossa, bem doida, mano. Mano, os moleques não vão acreditar que eu comprei um carro, mano. Não tem nem como, velho. Tipo, tipo, de verdade, eu catei e falei assim, rapaziada, eu vou comprar um carro, mas tipo assim, eu só contei, eles não viam o carro. Então, chegou a grande hora, chegou o grande momento. Você já contou uma BM, né? Contei? Eu não vi. É, não, contei, contei. Você tinha roubado pro Boco, que era uma seis cilindras. Não, mas ninguém nem acreditou. Véi do céu, olha o barulho que esse carro tem, rapaziada, de verdade, ó. Mano do céu. Olha isso aqui, velho. Olha. Mano do céu, liga esse ar-condicionado. Eu estou derretendo. Tá, mano. Não sabia? Não? Não. Mano do céu, se liga. Vou colocar aqui, ó. Achei de mão. Vou colocar ali o angeuai, já tá ligado. Ó. Tá pega, mano. Você mancada? Esse carro, eu quero até fazer drift com ele, mano. É um carro que eu vou usar, tá ligado? Vou usar sem dó. E eu também. E você também, mano. O coronel tá tirando a carteira agora, rapaziada. Cara, amanhã minha prova aí acabou, juro. Acabou? Tem mais nada, aí chega. Agora, já já o coronel tá habilitado. Chama. E você vai ficar bastante cabendo, mano. Pode ter certeza. Demorou, então. Demorou? Demorou. Rapaziada do céu, mano. Aí, que bem, mano. Olha essa interna, rapaziada. Que linda, mano. Caramelinho. Nossa. Mano, tá? Olha que belos, filho. Tá do celular. Tá até te ensolar aí dela. É, rapaziada. Vamos partir, mano. Ô, esse é o Bocó. Mano, ele comprando o feno, mano. É o Teco. Olha o alimento do boquinho, né? A gente quer arrumar a marmita do Boca. Mano, vamos chegar lá em casa, rapaziada. E eu vou mostrar pros meus amigos. E, mano, eu acho que o Teco não deve ter entendido nada, rapaziada. Nossa, mano. O Teco vem vindo aí no carro. Rapaziada, cheguei aqui em casa. Coronado, vai lá pegar a reação dos meninos, mano. Os meninos tá ali. Olha os meninos. Eu quero ver a reação deles. Ai, mano. Cadê? Mano, comprei, comprei. Olha eles, mano. Olha os caras. Mano, comprei, velho. É, porque eu tinha BMW? Não, 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 não. Nossa, por que? Olha o boquinho. Olha o boquinho, velho. No dia que eu fui comprar esse carro, eu falei assim, mano, esse aqui é um motor... Sem cilindros. Sem cilindros. Ele falou todas são. Aí você também, velho. Você que eu tô falando de tração traseira. Todas são. Nossa, que nervoso. Boa, nervosa, né, mano? Deixa eu sair fora. Vai acontecer, vai acontecer. Mano, de verdade, velho. Ô, Nia, que você curtiu, né? Mano, olha o teto solar do bagulho, velho. Mano, curti, Nia. Tiago, você tem que ver esse carro de noite, mano. Tem Angel, tá ligado? De... De noite. Tem bagulhinho de vermelho. Pô, bonitinho, Nia. Bonita, né, nego? Pô, as bordidas foram as vermelhas? É, mano, as vermelhinhas. É, eu tenho as vermelhas. Pô, o Gui pegou o meu carro e falou que quer fazer um zerinho. Mas vamos ver se vai conseguir. Vamos ver se vai conseguir. Ai, meu Deus, vamos matar o cavalo. Ô, o cavalo, nossa, desceu rebancendo abaixo. Não, não, deixa. Ô, Gui, se eu fosse o C... Você vai rampar. Ai, meu Deus do céu, Gui, não tem frente de mão, meu Deus. Ai, ficou abateu. Imagina. Ô, não, não, não. Ô, Gui, meu Deus do céu, calma, Gui. Ai. Não, 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 não. Faz isso. Calma, Gui. Deixa eu tentar fazer, Gui. Muita coisa que ele tá fazendo é puxar, né? Ô, Gui, você tá fazendo muitas pós. Meu Deus do céu. Ô, nervoso, né, Thiago? Você que curte, mano. Isso, mano. Que saco premio. Que que, ó? Deixa eu ver qual é isso aqui, que que é? É, 325. Nervosa, né, Thi? Olha isso aqui, mano. 325. Aquela, do nada, viado. Você chega do nada. Ô, Léo, deixa eu te contar. Como que é, assim, ter tantos carros. É, Léo, se acordar, assim, terça-feira e falar assim... Não, que liga hoje. Nem sei o que liga hoje. Ele me acordar e falar assim... Ah, vou fazer nada. Mano, mas não é. Ó, de verdade. Sabe onde que eu fui? Ó, eu tava de boa. O Hugo então falou. Eu tava de boa. Eu tava de boa essa. Como é essa? Mano, muito de boa. Aí, o Thiago da P7 mandou pra mim que tinha essa BMW. Mano, já tá inteira pronta. Tá em estágio 2. Mano, já tem mola esportiva. As pinças dela já é vermelha. E já tem difusor. E o preço, mano, você é mancada mesmo? Salgadinho. R$ 2,50. R$ 55 mil. R$ 55 mil? R$ 55 mil numa BMW. Motor sem cilindro. Mas você vai botar esse BMW pra Drift? Pago R$ 48 mil agora, à vista. Não, tá louco? Bom negócio. Tá doido? Acabei de comprar. Te vendo por R$ 65 mil agora, pra levar. Mas, mãe, pra que você comprou esse carro, viado? Você tem R$ 350 mil de Drift? Eu nem tenho... Não, esse aqui é meu carro pra... Tipo, do dia a dia, tá ligado? É, o carro... Quando você quiser vender meu carro, você chega no León e oferece. Quer comprar? Ele compra. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Kai Araújo. Ele tem uma Porsche. Pro dia a dia. Pro dia a dia, tá ligado? Então, um dia nós chegar lá. Agora ele acordou, não tava fazendo nada. Ele não tava fazendo nada. Ele falou, ah, vou botar de BMW, vou botar de BMW. Caramba, o carro podia ir sem uma BMW, filho. Ô, louco, mãe, nervoso. O meu carro dia a dia era uma Chevette. Olha o que fizeram com uma Chevette. Ó, eu gostava desse carro. O Gui deu um tiro. O Gui deu um tiro no meu vidro, viado. Ei, tem uma boa notícia. Seu Chevette tá funcionando. E é nesse vídeo, vai, vai. Sério? Olha, olha como que eu vou funcionar. O cara é... O CJ. Mas como que eu vou sair com o carro desse? Ele é rato, viado. Ele é o CJ, viado. Ele tá chocando um fio. Olha aqui, jogou. Nasceu um fio aqui. Vai, vai. O Gabriel arruma um carro com a Aranha e... Meu Deus do céu. Cadê o fio tava ali que tá meiazando, ó? O que ele faz? Ó, aí a gente vem cá. Tava parado. Coloca aqui, ó. Deixa eu ver. E as carreiras? Tá, pega! Põe no neutro, pega melhor. É. Se você jogar um pouquinho de gasolina, vai lá, eu vou te ajudar. Então bora. Vai. Tá fio! Eu tenho um barulho, eu tenho um barulho, eu tenho um barulho. Feliz pra caralho. O que lindo dele é alicate. Vai. Bora, bora. Vai, eu vou jogar uma gasolininha, hein. Vai, joga. Aí. Vai. Nooo! Caralho, véi. O braulho é um ladrão, viado. O cara é um rato. Tá, pega. O carro funciona, viu? Tá, pega. Vai bater na BMW, meu Deus. Ô, o carro anda, viado. Tá achando que ele deixa ele mear? Você tá louco, viado. Só tem que pôr óleo e água. Caralho, mano. O Cherétim mortou. Caralho, véi. Parabéns, caralho. Parabéns, caralho. Eu gostei desse estilo aqui da roda, véi. Nervoso, né, nego? Desciado os bagulhos. Ô, e o Teco me encontrou na rua. Ele nem sabe que eu cobrei o carro novo e me cumprimentou. Tá fechado? Pode. Boa, Gui. Gui, você tem que passar o outro lado. Vai quebrar, Gui. Ah, eu tenho que virar pra cá, Gui. É do outro lado. Não, é do outro lado, Gui. É pra lá, Gui. Isso. Aí, pronto. Ô, Gui. Ué. Puxa a maçanetinha. Isso é um negócio pro gão. Aí. Esse é o nosso gato. E aí, Vitão, quer levar? Quer levar pra casa? É delícia, tô aqui no arzinho de bom. É delícia, né, mano? Ô, o som desse carro é muito bom, mano. Ô, Thiago, vem até com som, mano. Acredita? Não, o som é um zão mesmo. Gravidão. Ó. Liga o som aí, ô, coronado. Mano, eu acho que eu louco, eu coloco aí no rinho. Aumenta aí. Chama, chama. Aumenta. Aumenta, aumenta tudo. Aumenta. Aumenta. Aumenta mais. Aumenta. 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 Ô, 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 ô. Vai lá dentro do carro pra você ver. Abre aí, abre aí, abre aí. Tá lindo, da hora, porque o que vem até é bom. Aí dentro? Aí dentro é bom, lá dentro é bom. Mano, sem mancar, é muito nervoso. Eu pensei que era blindado ele. Sério? A porta é muito grande, mas eu pensei que deve ser blindado esse carro. Olha isso. Olha, é largo, né? Ô, é alto, não é não? Mentiu? Ô, sabe o que veio? Abre pra mim. Olha aqui o que veio. Pera aí. Olha o que veio aqui. Aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Nossa, que legal. Alô, que foda? Mano, veio com o bagulho aqui atrás, já veio junto, ó. Pra jogar um... Ó. Jogar um joguinho. Que legal, já. Mano, veio cheio de bagulho. Achei um Netflix, mano. Achei um Netflix. Nervoso, né, tio? Mano, eu peguei mais porque o carro era bem completão, tinha várias coisas e eu achei da hora. Tá ligado? Você vai gostar de andar, mano. É, é, é confortável. Não, é deles? Eu senti. Você lembra que ela tem idade? É o mesmo valor desse carro, mas, cara, é muito doçudo de andar. Sim. Tem LTM, né, mano? Fala aí, eu me arrependo de ter vendido a minha X1, não devia ter vendido. Não deveria, né? Não. É bom você ter um carro. É esse dinheiro pra ter segurado aquele carro. Você tem dinheiro? Não, é pra não tinha. Mas você tem que comprar outra. Não, agora não. Eu vou comprar um R8, tá maluco. Você tinha áudio agora, né? Hã? Agora, você tinha áudio. Eu sou o Team BMW. Se Deus quiser, eu vou demorar pra trocar de carro. Amém? Mano, então é isso, rapaziada. Esse aqui, mano, é minha BMW nova. Espero que vocês tenham gostado. E vocês também, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi, tipo assim, de repente, foi repentino. Mas, mano, foi uma oportunidade de comprar um carro. E, mano, já lancei uma BMW. Mano, então é isso. Eu vou deixar esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui.